Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra mostrar um pouco da minha história sobre o meu cabelo Que eu vi muitas meninas colocando a história, tipo, o que elas passaram pra deixar o cabelo enrolado E aí eu queria contar um pouco da minha também, né, que nem sempre o meu cabelo foi assim, enrolado Sempre, assim, quando eu era menor, desde sempre, minha mãe sempre pedia pra gente fazer relaxamento, né Foi uma opção, como o cabelo era muito armado, então a gente fazia relaxamento pra relaxar os cachos Então usava solto e mais relaxado o cabelo Depois, a gente foi usando, usava sempre um relaxamento, o produto era um produto verde, eu não lembro o nome Eu sei que a gente, toda vez que crescia um pouco a raiz, assim, a gente já corria pro cabelereiro e já fazia o relaxamento Depois, a gente começou a aderir a chapinha, né, então a gente usava ele sempre liso, usava ele em franja, sempre liso O meu cabelo era bem comprido, era cheio, o cabelo cheio, então depois que eu comecei a fazer chapinha O cabelo foi ficando mais fraco, ficando mais quebradiço Depois, eu fui inventar, de querer inventar de cor chocolate, cabelo Então, ele ficou mais fraco ainda, ficava elástico, eu pegava assim, o fio ele esticava, era horrível Ficou bem fraco mesmo o cabelo Depois, e a minha vida inteira eu usava o cabelo liso, né, liso, sempre passando tintura, chocolate E depois que eu casei, eu fui morar com os meus sogros e com o meu marido E depois, morando lá com eles, eu tomava banho e sempre passava chavinha Uma vez que eu até quebei o espelho da minha sogra, o espelho assim de família, que ela tinha muito tempo Eu sempre pegava o espelho, eu levava onde que eu queria passar chapinha E uma hora, ele caiu no chão e quebrou, eu fiquei com vergonha Sempre perdia muitas horas me arrumando pra lavar o cabelo, pra passar, fazer escova, fazer chapinha Eu morando com eles, eu tomava banho, deixava, uma vez eu deixei sem passar chapinha um dia E eles falaram pra mim assim, nossa, seu cabelo fica mó legal, assim, enrolado Ficou assim, incrédulo, fica mó ruim, não sei o que Aí eu fui olhando no espelho, tava horrível E depois que secou também, aí eu fiquei olhando assim, né Mas tava o cabelo relaxado, não tava com cacho, tava com nada E eles falaram que tava bonito, não sei, que era bonito Aí só eu falaram, para de passar chapinha, que sei o que Porque eu não dei muita atenção pra ela Bom, depois, eles começaram a me incentivar a deixar o cabelo sem passar chapinha Natural, que ficava legal Aí eu fui deixando muito tempo, mas quando eu saí eu passava chapinha Em casa eu não passava e eu ficava só modelando o cabelo, vendo como ficava E eu estava péssima, falando assim, como que eu vou sair de cabelo desse jeito De tanto eles falarem no meu ouvido, eu fui e comecei a deixar ele ficar enrolado Sem passar chapinha Então eu comecei a comprar um monte de creme de cabelo enrolado Tacar creme, tacar toalha nele assim, pra apertar E comecei a tentar deixar ele enrolar Tava péssimo o cabelo, tava aquela raiz lisa E as pontas quebradiças, assim, meio clara Meio liso, meio enrolado, tava horrível Toda vez que eu ia trabalhar, um monte de gente da minha empresa começava a falar Michelle, seu cabelo tá lindo, não sei o que, não sei o que lá E eu fui falar com ela, como que o pessoal tá vendo que meu cabelo tá bonito Só eu que não tô conseguindo ver que meu cabelo tá bonito Depois eu comecei a comprar vários acessórios Eu gostava mais de mim, eu sempre olhava no espelho, xingava, chorava E nunca achei que meu cabelo tava ficando legal daquele jeito Que todo mundo tava falando que tava Então eu comecei a comprar flor, eu colocava flor Trava tiara, fiz várias tiaras, pra ver se ficava mais legal Depois, de um tempo, eu fui vendo minha raiz crescer Aí eu comecei a ver, tipo, uns meus cachinhos Assim, ó, os cachinhos assim Aí eu pensei Agora é a hora, será que eu vou fazer, mas que eu fiz Aí Como todo mundo já tava me incentivando Fui, ah, não sei o que vai se fazer Aí eu me fiz, foi crescendo minha raiz Depois de um tempo Eu fui deixando ele crescer Eu fui vendo que a raiz Ela fazia uma base pro resto do cabelo Ficava mais crespo a raiz E aí ele começava a ficar mais Um volume mais bonito Começava a ver umas cachinhas Cresceu, tava uma feliz E depois disso Ele foi crescendo Eu fui cortando as partes Que tava relaxado Fui cortando as partes Que tava pintado de marrom E depois disso Eu nunca mais passei chapinha Nunca mais fiz escova O meu secador que eu usava pra fazer chapinha Ele tinha De muito tempo Ele tinha um difusor Difusor, pra quem não sabe É um Uma parte que tem Que coloca no bico do secador Mais ou menos assim E aí você vai e seca o cabelo assim Ele sai os ventos quente E aí você passa assim Pra ele ficar mais enrolado Um enrolado mais definido E aí depois Eu fui Falei Mãe Tem aquele negócio grande Que coloca no secador Tem Aí eu fui Peguei da minha mãe Aquilo comecei a usar difusor Aí meu cabelo começou a ficar mais Pra cima Uns cachados mais Ajudou bastante No processo de enquecimento dele Aí cortei bastante o cabelo E aí foi ficando Dessa forma Aí depois Enchi bastante dele Assim Que ele começava a cair De tão comprido Que ele tava ficando Aí eu fui no cabeleireiro Falei Ah Quero fazer californiano Aí eu fiz Foi uma das coisas mais legais Que eu fiz no meu cabelo Eles fizeram um clareamento Nas pontas Ficou super legal Adorei O bom É que a californiana É um descoloramento Que ele faz no cabelo Mas que não Estragou meu cabelo Porque como meu cabelo Tava enrolado Já tava muito bem tratado Porque nesse processo De deixar ele enrolado Eu passei Muita hidratação Demais Tentei comprar Assim Os que Na medida possível Dá pra mim comprar Né Fazia direitinho Fazia hidratação Toda vez que eu lavava E aí depois Foi ficando Do jeito que eu queria Depois A gente resolveu Vim pro Japão E Vindo aqui Nesse processo De vir pro Japão Eu pensei Como que eu vou pro Japão Com esse cabelo enorme E crespo E eu fiquei assim Sem saber O que eu fazia com ele Se eu organizava ele de novo Fiquei com vergonha De vir pra cá Com ele enrolado Não sabia Qual seria a reação Do japonês Olhando pro meu cabelo Isso ia se sentir Isso ia Ter preconceito Comigo Fiquei muito nervosa Foi um tempo Que eu fiquei pensando O que eu ia fazer Com o cabelo Isso ia enrolar ele de novo Isso ia alisar ele de novo Depois Todo mundo falava pra mim Não Michelle Não é assim Ninguém vai ficar assim Com você Não sei o que Depois Vindo pra cá Antes de vir pra cá Eu passei na Liberdade Lá no Ikezaki E comprei Uma Chapinha Melhor que tinha Da gama Fui lá E Trouxe pra cá A tal da chapinha Chegando aqui Os japoneses São bem discreto Assim Eu não fico olhando Assim muito Mas Dá pra perceber Que você era uma pessoa Diferente De todo mundo Eles olhavam discreto Mas olhavam bastante E depois Eu comecei a acostumar Com o meu cabelo Só que Não sei O que me deu na cabeça Assim Eu fui E falei Ah vou passar chapinha Uma vez No cabelo Sim Ali No toque Eu vou estar A pedindo E nessa vez Que eu passei A chapinha No cabelo Meu cabelo Alisou de vez Porque depois Que eu lavei O cabelo Meu cabelo Não queria mais Voltar A ser Como ele era Antes Desse jeito Ele era enrolado Caído Como se eu tivesse Feito o relaxamento E aí Eu fiquei Meio frustrada Fiquei triste Não sabia o que eu fazia E aí Como ele já estava ali Eu falei Ah vou começar A passar a chapinha De novo Comecei a usar a chapinha De novo No cabelo Começou a cair Comecei a tragar Chegou no final do ano É No final do ano Retrasado Eu fui E Falei Ah vou no cabeleireiro Eu pedi pra ele cortar E vou pedir pra ele fazer Pintar de caramelo Aí eu fui Pintei de caramelo E cortei aqui Desse jeito Era um corte Que eu tinha visto Na revista Que eu pedi pro cabeleireiro cortar Que a modelo Tava de cabelo liso E do lado A japonesa Tava de cabelo Enrolado também Aí eu fui E cortei Desse jeito Só que enrolado Não ficava a mesma coisa Aí Bateu aquele arrependimento De ter que expor isso Não durou um mês Eu falei Alguma coisa eu tenho que fazer Pra Deixar meu cabelo enrolado De novo Porque eu via minhas fotos Via Pessoal comigo Só eu Assim Daquele cabelo Eu Nossa Fiquei meio Péssima Eu pensei Alguma coisa eu tenho que fazer Pra deixar meu cabelo enrolado De novo E a única coisa Que eu posso fazer É vender minha chapinha Que é o único jeito De eu pensar mais Em passar ela É vender Minha chapinha Fui E consegui vender ela Eu sempre deixava ele preso Muito preso Assim ó Usava ele sempre Um coque E ele muito preso Todo lugar que eu saia Eu saia com ele preso É Saia com ele Com a cara emburrada Sempre me achava feia E aí eu falei É o único Um sacrifício Que eu vou fazer Pra deixar ele Ficar enrolado De novo Depois eu fui Cortando as pontas De novo Mesma coisa E aí Tá aí Meu cabelo Hoje eu tô Já faz um ano Já que eu não passo Chapinha Tá parecendo Alcoólicos anônimos Né Mas De passar chapinha Então já faz um ano Que eu não passo Chapinha no cabelo E E ainda tô no processo Ainda que ele ainda tem Umas partes Que não tá enrolando Que são essas pontas E que tá claro Que é ainda Da tintura De caramelo Que passei no meu cabelo Né Então essas partes Que tá aqui Não sei se dá pra ver Tá liso Isso aqui eu posso fazer Passar creme Fazer alguma coisa Ele não Ele não enrola Então eu tenho que Cortar o nosso pouco Porque senão Fica algum Segundo buraco Né E esse cabelo Claro aqui É da tintura Ainda Então dá pra perceber Que são Esses fios Tão diferentes Né Então aí Eu vou Preciso ainda Cortar E ainda tá Acertando Mas Não anda Já que eu não passo Chapinha Ele tá assim Já bom Eu espero Que ele fique Maior ainda Tá aí meu cabelo Agora Tô feliz com ele Espero nunca mais Tem que passar chapinha Eu parabenizo As meninas Do canal do youtube Passou por bastante Dificuldades também Pra deixar o cabelo Enrolado E teve a coragem No cabeleireiro Cortar curtinho Parar de passar chapinha Coitar Fazer várias coisas E se sentir Mais feliz Que é o que importa Quem tá bem com você Feliz com você Do jeito que você é Com a sua beleza Né A verdadeira felicidade É de dentro pra fora Se você tá feliz Com certeza Você vai tá linda E é isso aí É Se vocês gostaram do vídeo Dá um clique no gostei Do youtube E é isso aí Até a próxima Um beijo Tchau Tchau